Parabéns a te dar-te Felicidades, muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Luísa Uma salva Tirei um pau Olga Mas o Não vai dar-te Letra Não vai dar-te Amor Tem que passar em pé Não vai dar-te É bem uma puga, morde a Europa Ou ela não chora, ou não há vida Ou vai-se embora, puga maldita